E o antagonista acabou de reproduzir e ele acabou de criar uma atirada, que é o seguinte, que ele estava preparando para atacar, ele disse e o Jorge disse que o que eu tinha que fazer eu fiz ontem. Eu não dou mais nenhuma palavra, acabou tudo ontem, eu estou te dando a minha palavra. Ok? Bom. Então agora no fim da tarde, eu vou lá dar uma conversada com ele. Eu vou conversar com essas organizações. Eu vou conversar com essas organizações. Tem que cobrar individualmente, o mínimo eu estou fudido, tem que vender uma casa. Ah, não vai cobrar. Deixa eu acertar. Deixa eu acertar, tá bom.